Opa aí galera fazendo esse vídeo aqui para falar desse game que eu achei muito legal e estratégico na minha opinião né O nome dele é Magiolica, eu não sei como é que se pronuncia esse game aí tá, mas enfim Esse jogo aí é um jogo altamente estratégico que nós vamos utilizar 16 tiles que a gente vai posicionar ele de maneira randômica aqui E nós vamos construir, cada jogador vai ter o seu workshop né Onde ele é distribuído em 4 salas e você tem que fazer uma combinação ali do workshop para fechar as demandas que vão aparecendo aqui No início do jogo são 4 demandas iniciais, onde cada um dos jogadores vai saber de maneira randômica qual é a demanda inicial E quando os jogadores completarem 5 dessas demandas o jogo acaba Então para fazer o setup do jogo a gente inicialmente vai colocar esses tiles aqui que são os coringas Então para um jogo de 2 jogadores a gente vai preencher somente esses 6 espaços Um jogo de 3 jogadores a gente vai colocar isso aqui E no jogo de 4 jogadores a gente vai colocar o restante tá Então vamos colocar aí o jogo de 2 jogadores Vai ter esses aí, ok Agora a gente vai abrir 6 demandas Acredito que são 6 tá, se tiver errado aí alguém me corrija Mas não vai mudar nada ensinando aqui como que se joga o jogo Nós vamos colocar 6 demandas ali E a gente vai embaralhar os 16 tiles e vai colocar eles em seus respectivos lugares ali tá Então nós temos, são 4 tiles de cada uma das 4 cores né Então vai totalizar aí 16 tiles A gente pega o token de primeiro jogador ali Sorteia o primeiro jogador, esse que é o token de primeiro jogador E nesse jogo aqui como ele funciona O jogador ele tem 3 ações que ele pode fazer no jogo Uma ação é pegar qualquer uma das colunas né Ou linhas né Linhas ou colunas aqui Que estão do lado de fora do tabuleiro E você vai pegar os tiles pequenos de acordo com as cores que você escolheu Ou por exemplo aqui minha primeira demanda são cartas azuis e amarelas Então seria legal pegar uma demanda aqui que tenha azuis e amarelas Nenhuma tem ó Então é azuis ou amarelas Tá complicado Ah mas o primeiro jogador é aquele ali, ele teria que pegar verdes e vermelhas Duas verdes e uma vermelha Não tem nenhum que tenha duas verdes e uma vermelha Nós vamos pegar esse aqui então São duas vermelhas, uma verde e um azul E a gente pode colocar em qualquer uma das nossas sessões de trabalho ali Vamos colocar nessa primeira Tá Ok A gente vira as cartas, os tiles que a gente usou Essa é uma das ações A segunda ação que os jogadores tem Então aqui ó Como a gente virou isso Então as linhas de fora mudaram Então agora são essas três Essas quatro Essas três e essas quatro Então o cara, o próximo jogador, ele pode pegar qualquer uma dessas linhas Tá Na ação dele A segunda ação que os jogadores podem fazer É pegar apenas um desses tiles E escolher uma carta do workshop deles Tá Ah, vou pegar essa aqui que dá cinco pontos de vitória no final Vou usar ela Tá, ok A terceira ação que os jogadores podem fazer É virar um desses tiles também E mudar a ordem dos workshops deles ali Das demandas, né Colocar em outra sessão de trabalho ali Tá bom Então ele vira ali E cria Muda as ordens ali Tá O jogador ele pode Fazer essa Mesmo ele tendo três trabalhos ali Ele pode virar um E trocar a carta que ele quiser Tá Então Qual é o objetivo do jogo E como você preenche as demandas Você tem que fazer na sua sessão de trabalho Aqui Seguindo a ordem Que tá ali em cima Pra estabelecida Então nós temos que fazer duas colunas De três e três Então são duas cores diferentes Então eu tenho que fazer de uma maneira aqui Que vai ficar Três vermelhos E três verdes Tá Três vermelhos e três verdes Quando eu conseguir fazer isso aqui Então eu criei duas cores diferentes De três e três Eu vou poder fazer a ação daqui de baixo Então eu vou poder escolher uma das cores e subir Então eu vou subir um verde E eu vou de novo poder escolher qualquer uma das cores e subir de novo Vou subir outro verde E depois eu pego tudo que sobrou E mando pro próximo aqui Ok Nesse próximo aqui já é diferente Eu tenho que fazer cores diferentes Dois, dois e dois Então beleza Eu já tenho vermelho aqui Olha Eu vacilei Não poderia ter subido esse verde não Eu teria que ter subido um vermelho Por que subido vermelho? Porque aqui eu já tenho duas cores Iguais aqui Eu preciso só de colocar mais duas cores Vamos supor que fosse a minha vez aqui Aí eu pegaria aqui esses três aqui Pegaria aqueles três E colocaria dois deles ali E descartaria o terceiro Então ficaria dois, dois e dois E eu já completaria esse aqui também Então aí vamos supor que a gente tivesse outra carta de demanda ali Tá Vamos colocar outra carta de demanda aqui Pode ser essa aqui Vamos supor que a gente tivesse uma carta de demanda aqui Então o que que acontece A gente vai subir primeiro um Beleza Vamos subir um E depois a gente vai subir dois Então vamos subir dois aqui Fechou Então a gente subiu os três ali E a gente vai pegar os três que sobrou E vai passar pro lado Nesse aqui a gente vai ter que ter duas combinações Então dois e dois Então se eu colocar um verde aqui Eu vou criar mais uma combinação Beleza Vamos supor ali que a gente criou Pegou um verde ali no próximo turno Então a gente criou aqui essa demanda aqui A gente vai subir uma cartinha Pra demanda lá em cima Não, aqui não tem Vamos pegar uma outra cartinha aqui A gente vai subir uma cartinha pra demanda lá em cima Ah, vamos subir uma Ok E esses desses aqui A gente vai ter que destruir um Ah, vamos destruir esse verde aqui Vamos passar o restante pra lá Nesse último aqui A gente tem que ter quatro Quatro da mesma cor Tá? Então em algum momento do jogo A gente tem que ter mais dois vermelhos ali E quando a gente completar esses vermelhos O que a gente vai fazer? A gente vai destruir um deles Vai pegar um deles E vai colocar lá no Loja, sei lá Como é que é o nome disso aqui A gente vai colocar lá em cima Cadê? Cadê? Meu Deus do céu Ah, tá errado É aqui A gente vai colocar um deles lá em cima Substituir por um desses aqui A gente vai substituir E esse aqui Ele vai vir pro início aqui do jogo Com mais esses outros dois que sobraram Esse aqui ele é um coringa Ele vale por qualquer cor Igual por exemplo Aqui tem dois vermelhos Pode ser que ele seja um vermelho Mas se lá na frente Lá nos outros turnos Você estiver precisando da segunda cor Daqui ele pode ser a segunda cor Então ele é só um coringa Da cor que estiver faltando Você vai fazer tudo de novo Aqui nesse Nesse Esse Esse Tabuleiro aqui A gente vai Pegando né O que tiver nas bordas aí Até ficar com Quatro ou menos É Tiles Amostra aqui Quando ficar com menos de quatro Tiles Amostra Você junta tudo Embaralha Coloca de novo Completa as seis cartas Que faltam E começa uma nova rodada Então Quando os jogadores Pegarem todos esses três Aqui Aí começa a pegar os pontos De vitória Tá Que isso aqui Soma pro final do jogo Esse Tile aqui Quando ele chega no final Aqui Ele é descartado Ele não volta lá pro início E nem dá pra pontuar Aqui em cima com ele Tá Ele volta pro Ele sai fora do jogo Tá Quando você tiver Uma carta Que tem a demanda Com essa mãozinha Aqui Se você Completar Essa demanda Aqui Você pode escolher Qualquer Tile Que você quiser Dos quatro E colocar onde você quiser No workshop Tá Você completa Uma cartinha Com a mãozinha Dessa E Acredito Que é isso Do game O jogo Ele tem mais Alguns componentes Aí que aumentam A estratégia Do jogo Tá É Só finalizando Aqui Quando você Termina o jogo Você vai somar Todos os pontos De vitória Quando um Um dos jogadores Somar cinco Cartas Dessa Completas Ele vai Pontuar Os pontos De cada Cartinha Que ele Completou Tá Ele vai Pontuar Mais os Pontinhos De qualquer Um desses Pontos Que ele Tenha E Acho que é Só E quem tiver Mais pontos De vitória No final Do jogo Ganha Agora Falando aqui Sobre as Expansões Do jogo Então Acho que são Duas expansões Que tem no jogo Uma delas É A questão Das cartas De É De missão Tá Então No início Do jogo É Deixa eu Só Ver aqui Quantas cartas De missão São Coloca no jogo Pra mim Não passar Vergonha No começo Do jogo Randomicamente Revele Cartas De missão Igual ao Número De jogadores Mais um É Começando Com o Player É Do Que O Jogador Inicial Cada Jogador Vai pegar Uma Carta De missão É Ok Então Funciona Mais ou Menos Assim Nesse jogo Pra dois Jogadores A gente É Mostraria Três missões O jogador Inicial Escolheria Uma Dessas Três O Outro Jogador Pegaria Outra Missão E a Outra Iria Lir Pro Saco Tá Isso Aqui Vai ajudar Em pontuações No final Do Jogo Tá É Outra Coisa Que Tem Aqui No Game São Esses Tokens Onde Eles São Pontuação Para O Final Do Jogo E Eles É Você Pega Esses Tokens Se Você Fizer A Sorte Fizer Estratégia De Trabalhar Com Todas As Suas Sessões De Workshop Por Por Exemplo Você Combo Aqui Aí Beleza Você Fez Ali 3 3 Aí Com Os Que Beleza Você Fez 2 2 2 Com A Sessão Que Você Fez Aqui Você Combo Aqui Você Fez 2 2 Beleza E Com Que Você Mandou Para Acá Você Combo De Novo E Fez 4 Você Pega Um Toquem Desse Aqui É Difícil Mas Não É Impossível Não Tá E Ainda Tem Uma Última Coisa Aqui Que As Cartas De Workshop Diferentes Então Essas Cartas Aqui Elas Podem Ser Muito Fáceis Porque Por Exemplo Essa Que Dá 5 Ponto De Vitória Você Pode Colocar Qualquer Atalho Em Cima De Qualquer Cor Então Todas Que Tem Branco Assim Você Pode Colocar Qualquer Cor Essa Aqui Que Bosta Um De Cada Um Aí Dois De Qualquer Cor Seis Ponto De Vitória São Bem Roubadinhas Essa Aí Mas É Isso Aí O Jogo Rapidinho Assim Mesmo Espero Que Eu Tenha Ajudado Aí Eu Achei O Jogo Muito Simples E Muito Estratégico Espero Que Eu Tenha Falado De Uma Maneira Que Os Jogadores Entendam Como Se Joga O Game Caso O Vídeo Tenha Explicado De Uma Maneira Muito Rápida É Só Falar Nos Que Eu Fiz Dá Para Entender Tudo Direitinho Valeu Galera Bom Jogo Para Todo Mundo E Falou